Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista Eudora Mais do ciclo 8 de 2023, ciclo aí de dia dos namorados. Vamos ficar por dentro então de todos os presentes e promoções, tá? Lembrando, se você quiser ver tudo aí nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo. Lembrando também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve. E se você já é inscrito, capricha aí no super like. É só clicar no gostei, não paga nada, é rapidinho e me motiva a fazer novos vídeos. Olha só, aqui os presentes especiais de dia dos namorados Eudora, presentes a partir de R$30,03. Temos aqui o Kismin Rosa Marcante, você paga aí R$69,93. Olha só, tendo um lucro de até R$29,97. Já esse aqui é o Volpe, olha só, Colônia e Aerosol por R$94,49. E temos aqui o Mini Eudipafam Rouge, que vai aí o hidratante, mais o Mini, né? Eudipafam, nessa caixa presenteável, você paga aí R$94,43. Temos esse presentes, instância, olha só, baunilha, que vai aí o hidratante corporal, mais sabonete esfoliante. Você paga aí R$30,03. São miniaturas, edição limitada e somente aí para a data, tá? Temos aqui o lançamento, né? Diva Fabulosa, que vai à Colônia, numa caixa presenteável. Você paga R$76,93. Tem a opção de complementar aí com a bolsa Dia do Amor por R$59,49. Aqui tem presente também o Bed, entente, olha só, por R$81,31. Tem nessa viagem, que você pode complementar aí o presente, por R$37,03. Já aqui temos o Life, que vai show e gel, dois em um, mais colônia. Você paga R$83,93. E ao lado temos aí a Palete Multifuncional por R$86,09. Tendo aí um lucro de até R$36,90. Já aqui temos uma outra opção aí do Diva Fabulosa, que vai colônia e hidratante corporal. Você paga R$94,42. E aqui temos o Velvet Sensual, hidratante e colônia por R$101,42. Temos aqui essa outra opção, olha só, mais duas opções aí da Palete, né? Que vai aí a Palete Multifuncional, mais o Gloss Labial. E aí são duas opções. Você escolhe a Avelã, a cor Avelã, tá? Ou Rosé, por R$101,49. Já aqui temos outra opção do Bad Intention, olha só, colônia e show e gel 3 em 1, por R$101,49. Tem o Eudora Glam, mate tinte, batom líquido mais vendido de Eudora, agora com ativos de tratamento. Com lucro de até R$70,00 a cada 5 unidades. Você adquire aí por R$21,99, olha só, cada um a cada 5 unidades, tá? E tendo um lucro aí de até R$26,00 no próximo ciclo. São 18 horas aí sem retoque, com novas cores, olha só, você escolhe a sua cor. Não transfere e não borra. Tem lançamento também do Ciagem, cauterização dos lisos, tratamento dos danos, pós alisamento. Olha só, esse combo vai shampoo, condicionador, máscara, capilar e levinho e necessaire, olha só, por R$136,49. E tem a opção sem necessaire, vai shampoo, condicionador, máscara e levinho por R$122,49. Aqui tem lançamento também de Nini Skin, hidratação completa para olhos, rosto e lábios. Temos aí o combo, olha só, por R$69,99, vai aí os três itens, tá? Aqui, instância e refil, lucro para você e cuidado com o planeta. R$14,99 cada na compra de qualquer três unidades, tá? Olha só, o refil, instância, loção desodorante, tem castanha, baunilha, carité, lavanda e frutas vermelhas. Você paga R$50,97 aí neles, tá? No hidratante, olha só, instância. Qualquer três unidades, aqui tem passou, seco, hidratou, tem informações. Aqui, lucro imperdível. No gel de limpeza antioxidante, você paga R$14,00, olha só, tá bem bacana. Leve três, pague dois. Você paga aí R$14,00 e tem um lucro de até R$21,99 nos próximos ciclos, tá? Promo acessórios. Temos aqui necessaire, mochila, olha só. O necessaire prata tá por R$3,99, mochila infantil por R$52,43. Necessaire, aí terapia dos fios por R$3,99. Aí tem colar por R$20,93 e tem aí o porta-joias por R$24,43. Promo de perfumaria, temos aí o Reed por R$55,99, o Audaz por R$118,93 e o Volpe DNA por R$76,99. Tem promoção também aqui no El de Pafan, Eudora por R$118,93 e Rumo Explorer por R$66,49. Da linha Eciage, temos promoção na hidratação micelar, máscara por R$40,59, Levin por R$29,39 e o Combo Shampoo mais condicionador. Você paga R$45,49. Temos aqui para o banho, La Victoria Intense, sabonete líquido por R$23,79. Aí aqui temos o Kismin Cabernet, olha só, hidratante por R$16,79 e o creme acetinado aí, Magnifique, por R$38,49. Aqui desodorantes, temos promoção no Eudora, né, por R$20,29. Você escolhe aí o Força ou o Volpe também, tá? Os aerosol aí todos promocionados, esses três, né? Aqui o Eudora Baby, loção hidratante por R$24,98 e tem o Combo aí, KIDS, Shampoo mais condicionador por R$34,64. Temos aqui o Nina, redutor de olheiras por R$33,59, o hidratante e matificante por R$25,19 e a máscara noturna por R$22,39. Aí aqui temos o Mutu Effect, gel creme noturno por R$58,03. O gel de limpeza tá por R$20,99 e temos a lapiseira Retrátil por R$27,99. Promoção aqui em maquiagem também. Temos aí o Prime Facial por R$41,99, o Primer Matte por R$41,99 e o Glam Perfection Base Líquida por R$46,89. Aí aqui o Refill da Base R$33,94, Balme Líquido por R$9,79, tem de cacau ou morango. Eu posso mais, aí válido durante todo esse ciclo 8, lucro de até 40%. Aí na tela, olha só o quanto você tem que acumular com pedidos no ciclo, os valores de comissão extra e prêmios que você adquire aí ao atingir aí o valor do pedido, tá? Eudora Recicla, leve 5 itens aí, né? Recicláveis de Eudora e ganhe R$25,00 de bônus, na verdade. Utilize o cupom Eudora Recicla ao fazer um pedido mínimo. No momento do descarte e seu bônus de R$25,00 será aplicado. Guia de produtos similares. Olha só, conheça aí. Aqui falando sobre quando falta de produtos, né? Aí pra tá oferecendo ao cliente um produto similar. Aqui acessórios e cabelos. Olha só, nova bolsa revendedora por R$64,90. Sachê de hidratante por R$1,49 do Ciaje. Shampoo e condicionador aí do lançamento mais máscara por R$1,99. Aí tem do hidratação micelar, que tá em promoção, por R$1,99. Invista e demonstre. Aqui tem códigos da perfumaria por R$1,49 cada um. Olha só. Aí tem aí de R$1,99. E da base líquida por R$4,99. Aqui tem a caixa presenteável por R$0,99. Ebook de amostras, né? Calendário do ciclo 8. Se atente aí às datas de início, fechamento e melhores dias para fazer o seu pedido, tá? De acordo aí com a sua região. Então vou passar aqui devagarzinho e qualquer coisa é só pausar o vídeo aí quando você verificar a sua região para estar verificando aí todas as informações, tá? Qualquer coisa é só pausar o vídeo para estar verificando aí todas as datas. É isso. Aproveitei este ciclo aí para repor seu estoque. Beijão. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentário. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.